Música Seu olho tão dentro do vento Como as noites sem o ar Seu ar vem tão profundo Como um neguoso mar Sobre o barco dos amores Da vida boiando a flor Sobre os teus olhos da flor Contorrem o amor Sobre o barco dos amores Da vida boiando a flor Sobre os teus olhos da flor Sobre o barco dos amores Música 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 Música